E aí galera, beleza? Vitor aqui, mais uma vez gravando esse tutorial, eu vou ensinar a vocês como criar o efeito aquarela do Photoshop. É um efeito muito tranquilo de fazer. Aqui no meu Photoshop, eu já tô com o projeto aberto, ele tá com as resoluções de 1920 com 1080. No caso a gente vai incluir o nosso arquivo que a gente vai modificar. Coloca aqui, coloca incorporado. Vamos adicionar ao nosso projeto essa imagem da Lady Gaga. Bem aqui ele criou a camada, vamos dar um CTRL J. Vale lembrar que o arquivo tem que estar com um objeto inteligente. Por sua vez, todos os arquivos quando você manda para o Photoshop, ele já está com um objeto inteligente. Caso você tenha o costume de rasterizar a camada, é só você vir aqui novamente e selecionar a opção converter em objeto inteligente, pois isso vai ajudar muito na nossa mudança de filtros. Utilizar nosso primeiro filtro, que deve até já estar salvo, tanta vez que eu fiz esse vídeo. Você vai selecionar a camada primeiramente, né? E vamos selecionar filtros, galeria de filtros. Vamos selecionar essa opção aqui, ó. Artístico, primeira opção. E vamos selecionar o pincel a seco. Ó, o tamanho do pincel, detalhes e textura, você vai ver como vai ficar na sua imagem. Aqui é um exemplo de como ficou na minha. Cada imagem, por conta de sua resolução, ela vai ter uma mudança dela mesmo, entendeu? Eu não vou mudar muito, já vou clicar em OK, porque ela já está na pré-definição que eu já tinha feito. Apertamos OK. Ó, por isso que eu falei para ser um objeto inteligente, os filtros vão ficar aparecendo aqui do lado. Vamos vir novamente em filtros e vamos selecionar o desfoque glauciano. A gente vai vir em filtros, desfoque, desfoque glauciano, nice. O raio você... Dê para você ver e não fique tão borrado. No meu caso, 2 aqui ficou perfeito. 2 ou 2,5 ficaram perfeitos. Vou deixar no 2,5. Vamos dar duplo clique no desfoque glauciano aqui na camada. E vamos mudar isso aqui, ó. Para divisão. Ó, tu viu que ele já deu uma estourada no branco. Vai dar uma diminuidinha aqui, ó. Ó, ó. Isso aqui já está tranquilo. Ó, já gostei, hein? Aí agora a gente vai em filtro novamente. A gente vai vir aqui em estilização. E vamos mudar aqui para indicação de arestas. Vou dar aqui um duplo clique. Mudar o modo para multiplicação. E aqui agora a gente vai só baixar um pouquinho essa opacidade aqui, ó. 80, 80, 80, 80, tá tranquilo. Aí no caso agora, a gente vai começar a trabalhar com os pincéis. No caso os pincéis, como se fosse uma pincelada de aquarela. Existem muitos sites que você vai encontrar, mas esses pincéis aqui eu vou disponibilizar no link da descrição para vocês. Então a gente vai vir aqui e criar uma máscara de camada. Eu fui logo clicando e não falei. A gente vai apertar Alt e apertar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó. Criar uma máscara de camada. Vamos dar uma ocultada aqui no nosso backup. Tranquilo. E vamos começar a brincar, né. Caso você queira também fazer, utilizar o mesmo pincel. E apenas mudar a rotação que ele faz. A gente vai vir aqui em configurações de pincel. Muda o ângulo. Caso você não tiver isso aqui. Basta você vir aqui, ó. Nesse quadradinho, apertar, ó. Viu que sumiu? Apertei novamente e o bicho voltou. Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui nos pincéis. Feito isso aqui, a gente também vai dar uma mexida também nas curvas aqui, ó. A gente vai vir aqui em ajuste e curvas. Um pouquinho. Tranquilo. Leba. Vamos dar mais um pouquinho aqui. Tranquilo. Agora a gente vai vir mais aqui. Eu vou dar uma mudança aqui no contraste. Pois agora a gente vai também criar um plano de fundo. A gente vai criar uma textura pra essa imagem. Opa, mas também esqueci de falar pra vocês. A gente vai criar também uma cor sólida. E vamos colocar aqui o branco. Pra gente poder fazer essa textura. A textura. Botão direito. Asterizar a camada. E vir aqui em filtros. Galeria de filtros. Vai vir aqui em textura. Selecionar esse textualizador. Selecionar a opção tela de pintura. Colocar a escala aqui no máximo. Deixar isso aqui no sim. A gente criou uma tela de pintura. Aí no caso a gente vai mudar aqui o modo pra multiplicação. Dá até pra gente pegar aqui ó. Fazer mais pra cá né. Não, não, não é esse. Esse aqui ó. Fazer mais pra cá. Dá pra gente utilizar também. Os nossos pincéis aqui. Pra fazer umas outras cores né. Eu vou voltar aqui. Vou só passar aqui o pincel mesmo. Pra retirar algumas coisas que eu não quero que fique. Pronto. E aqui um pouquinho o nosso efeito aquarela. Finalizado. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa deixem aí no comentário. Eu irei postar mais algumas coisas de Photoshop. Além de Gameplay. Valeu gurizada. Falou. Fui. Deixa eu deixar o like. Espero que tenham gostado desse mini tutorial. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.